Ok, falando, passando no exame internacional, qual que é a certificação? Porque nós damos certificado, além do TOEIC, o certificado que você vai colocar no seu currículo, que você tá fazendo inglês com a youtuber Graziella, que tá no YouTube desde 2008, eu fui a primeira youtuber de 2008, tô até gordinha, 120 quilos gravando filme, vídeo, e eu sou conhecida no mercado. Bancos, multinacionais me conhecem no mercado, eles sabem nos meus resultados. Muitos vice-presidents me chamam no LinkedIn, perguntando se tem mais aluno formado. Muitos vice-presidents estão esperando alunos meus pra se formarem, pra eu mandar a indicação pra trabalhar. E aí vocês falam, é brincadeira, teacher, eu não tenho nem formação de superior. Eles não querem pessoas com superior e MBA, eles querem pessoas falando inglês, ok? Então eu preciso que nesse momento você compare e acredite que o negócio funciona, ok? Muito bem, todos os preços e condições amanhã, às 9 horas da manhã, vai tá bombando no seu e-mail o link. Aqui eu não vou colocar nada, porque aqui a galera é do de graça, é a galera que quer fazer de graça, quer fazer uma dica aqui, outra ali, é a galera que vem ver se meu brinco tá bonito, é a galera que quer aprender, estar falando em dezembro é nessa pegada. Não sabe nada? Pula pra plataforma que eu já te adiciono a não pensar em português. Já sabe tudo e é intermediário, mas ainda não consegue falar? Pula pra plataforma que eu vou dar um brush up. O que é brush up? Eu vou limpar como se fosse uma escultura os seus medos e bloqueios em técnicas de PNL psicológicas e aí sim eu vou fazer o aluno falar do intermediário pro lado avançado. Aluno que já é avançado, já sabe tudo, mas não consegue colocar a velocidade em prática, eu vou imputar a segurança da base piramidal, trabalhar frases feitas, simulação e real, e você vai cair no módulo 4 já com os nativos entendendo perfeitamente. Não é nem um nem dois, isso aqui não teste que eu estou fazendo, eu estou há 20 anos fazendo pessoas falarem e eu preciso que agora você acredite em mim, ok? Se você tá sozinho e não tem tempo, você vai achar 33 minutos na ida com o fone ou na volta do seu trabalho ou tomando banho como eu faço os meus cursos online, coloco lá o celular enquanto eu tô tomando banho, porque além de ser mãe, sou professora, a gente tem os nossos perrengues, né gente? Tem que achar tempo pra malhar, pra estudar, pra se amar, pra ter um salário melhor, e isso tudo engaja no quê? No conhecimento. Então eu vou passar pra vocês como ser bilingue, ok? Eu vou ser realmente a verdadeira professora particular de vocês, mas de modo virtual. Então é comigo é mais rápido? Porque a metodologia, eu que sou louca? Não, as escolas que são loucas, porque transformam isso em pesados maiores. E se você ainda não acredita no curso online, querido, tá na hora de você entrar pra tendência mundial, porque os presenciais não mais existirão. Já tem aí 68% das faculdades, todas serão feitas em EAD, e essa galera que tá se formando no online é a galera que tem 20, 25 anos, e elas tão correndo aí pra chegar na sua vaga de emprego, viu? E elas pegam a sua vaga de emprego mesmo, porque elas vêm formadas em EAD online, até pelo YouTube, elas vêm formadas em duas línguas, mais uma faculdade e uma pós. Tudo online eles fazem. E com 25 anos eles tão batendo aí na porta das multinacionais que paga 5 pau pra você, eles pagam 2 pra essa galera. E depois com o curso 3, e com o inglês 4, e quiçá 6 dígitos. Estamos falando de pessoas que queiram ganhar 6 dígitos no mercado de trabalho. Não temos, senhores. Não temos pessoas que estão ganhando mais de 6 dígitos no mercado de trabalho. E eu falo isso pra vocês com profissão, com propriedade. Eu tenho contato com a maioria dos byps, vice presidents, até os árabes de Dubai que trazem a Broadway pro Brasil. Eles falam, meu Deus do céu, nesse país só 5% que fala. Desses 5%, 3% falam fluente. 3% da população fala fluente. Os outros 2% mentem no currículo. E essa galera que tá fazendo MBA pra ganhar suporte nas multinacionais, Essa galera que está tentando fazer vendas pra gringos e busca o inglês, percebe que com o inglês você sobe de cargo mais do que qualquer faculdade nessa vida, ok?